Oiê pessoal, como vocês estão? Hoje estou aqui com a Elozinha. Oi gente, tudo bem? E nós vamos viajar no Brookhaven. Estamos aqui juntinhas, né filha? Verdade. E nós vamos para casa para a gente colocar o nosso look de aeroporto. Você fez a casa, então me leva para casa. Vamos, vem. Você pegou o carro? Sim. Ai, olha onde eu sentei, que loucura. Para mim você está flutuando. Nossa, eu estou na bunda do carro. Espera, espera. Me espera. Pronto, agora eu estou dentro. Bora. Põe um som nesse carro, quase bateu no cavalo. Meu Deus do céu. Você fez uma casa longa. Olha essa casa rosa, que linda. Essa daqui é a minha, deixa eu abrir aqui a garagem. Tá. Aqui lá. Ai, vai bater. Quase bateu na máquina de lavar, meu Deus. Onde você tirou sua carta? Pão. Então, bora. Ai, toda hora eu estou sentando aqui em cima. Eita, a porta não fecha. Eu que tenho que empurrar a fecha. Tá. Pera aí. Eu vou te dar uma missão para você fazer tudo o que você quiser. Tá. Mas eu vou lá no quarto me trocar agora, tá bom? Tá. Você trancou a casa? Não está trancada até agora. Ah, então tá bom. Então eu vou no quarto. Eu vou na passagem secreta. Onde é o quarto aqui? Ai, estou perdida. Aqui é a passagem secreta. Ah, tá bom. Tudo bem. Quer ficar aí? É, eu vou me trocar. Eu vou fazer o meu look da viagem e depois eu vou pegar a minha mala. Tá, eu vou ficar aqui. Tá. Pode se trocar aqui também no quarto? Só tem um quarto nessa casa? Não. Eu acho que não. Eu nunca vi essa casa. Eu nunca conheci. Ah, tá. Então eu vou colocar o meu look de viagem, tá? Tá. Eu também. Um look bem confortável porque a gente vai viajar, nós vamos de férias. É, eu acho melhor eu tirar essa saia que está me atrapalhando a ver minhas roupas. Tá. Ai, você está aqui? Estou. Vai mais para lá, senão não dá para o pessoal ver você. Fica do meu lado. Tá. Pronto. Isso. Aí. Muito linda. Ah, eu acho que eu vou colocar essa aqui. Eu vou colocar um bem confortável. Eu também. Aqui. É bem confortável. Ai, eu amei. Ficou linda. Eu vou colocar essa. Agora eu vou colocar uma saia. Tá. É tudo aqui. Ok. Ah, é bem confortável. É, eu vou tirar esse balão. Vamos colocar uma mochilinha. Agora eu já vou ir no cabelo. Coloquei essa mochilinha. Ah, que mochilinha. E agora eu vou colocar a roupa, né? Não posso ir pelada. É. E eu não posso ficar reta. Não. Será que o aeroporto vai estar muito cheio? Ai, meu Deus. Ai, eu não sei não. Tomara que não. Para a gente conseguir entrar logo no avião. É. E também dá para ir para a Disney. Dá. Dá. Mas a gente... Eu já falei. Essa viagem que a gente vai fazer vai ser para a praia. E nós vamos se divertir muito. Sim. Bom, eu acho que eu estou pronta. Eu acho que eu só vou colocar um rostinho aí e já estou pronta. Tá. Eu vou tirar esse óculos. Tudo bem. Eu acho que a gente não precisa de máscara. Ai, a gente precisa de máscara sim. A gente vai no aeroporto. Ainda bem que você lembrou. Eu esqueci. E o Corona ainda está aqui. Você coloca a de panda que eu coloco a de coelhinho. Tá. Se eu encontrar, né? Deixa eu procurar aqui onde ela está. É só você clicar no óculos e aí você vê uma máscara. Ah, tá. Eu vou colocar... Essa aqui, azul, que combina com o meu look. Tá. E eu vou trocar de rosto, porque não dá quase para não ver nada. Tá. Vou colocar... Ah, não posso colocar óculos também. Achei que dava para colocar... É que a gente já tem muita coisa. É. Ah, que fofinha. Sim, agora você parece um coelho. Sim. Olha o rosto. Sim. Esse olho parece de coelhinho. Sim, eu vou colocar uma tiara. Ai. Ei. Tá bom. Eu vou colocar uma tiara. Ah, eu acho que tá frio, né? Porque tá de madrugada. São quatro horas da manhã. A gente tá indo super cedo para a viagem, porque é o horário do nosso avião, super cedo. É. Tá pronta, amiga? Não é isso, não como menina. Eu vou colocar esse coelhinho quitsquits. Ah, tudo bem. Ai, peraí. Ai, que linda. Pronto. Tá ok. Ai, meu Deus. Esqueci de pegar a mala. Peraí. Eita, também. Nossa, a gente tá muito esquecida nessa viagem, hein? Eu pego o cartão. Tá. Eu vou pegar o cartão de viagem. Pronto. Eu peguei a minha mala. Tem mais coisas. Aqui. Vamos de casa. Não, aí não. Aqui. Tira a mala. Tira a mala. Coloca ela aqui no porta-malas. Tá. Bora. Deixa eu fechar o porta-malas. Pronto. Já estou aqui dentro do carro. Vamos. Vou abrir a garagem. Tá bom. Tá abrindo. Não vai bater, hein? Não. Eu tenho cartão. Nossa, já tá ficando de noite. Não, agora tá ficando de dia. Tá começando a amanhecer. É. Eu acho que é pra lá. Bora pro aeroporto. Ah, não é pra cá, não. É sim. Não, não. Não? Não. Ué? Mudou. Mudou? Mudou. Quando mudou? Não mudou, não. Você tava entrando. Eu não sei. Então vamos. Vamos. Vou colocar aqui. Bibi, Bibi, sai da frente. Aqui, ó. Viu? Ah, tá. Mudou pra cá. Hum, entendi. Espera aqui. Pronto. Ok. Pegar minhas malas. Não vai tomar aula. Pronto. Deixa eu dar a sua mala. Levanta. Eu peguei, já peguei. Obrigada. De nada. Vamos. Vamos entrar aqui. Tem que medir aqui, ó. Sim. Aqui a gente passa a mala na segurança. Deixa eu passar aqui a minha. Pra ver se não tem nada errado. Aí depois a gente passa a nossa e a gente na segurança. Deixa a mala na segurança. E aí a gente passa aqui. Passei na segurança já. Tá. Deu tudo certo? Deu. Eu também. Tudo certo. Então como é que a gente vai pegar a nossa mala? Pronto. É só pegar aqui nesse guichê. Pronto. Deixa eu ver aqui qual é o horário do nosso voo. A gente vai pro México. Esse voo 0909. Então já vai sair o nosso voo. Tá certinho no horário. Não está atrasado e nem cancelado. Então bora achar o nosso avião. Já tô indo. Entramos aqui então no nosso avião. Né? É. Vamos guardar a mala. Deixa eu guardar. Onde é que guarda a mala? Deixa eu ver aqui. É aqui em cima. Ui. Ui. Ah, tá bom. Guardei. Ok, pronto. Guardei a minha mala. Eu vou usar o banheiro rapidinho. Tá. Nossa. Olha quantos lugares vazios. Não tem ninguém viajando. Só a gente. O que você tá falando aí? Eu tô ligando a TV. Pra gente assistir. Eu vou ligar a outra. Tá. A outra tá ligando. Ai, ai. Como é bom viajar. Vou relaxar aqui. Olha a praia que a gente vai passando na TV. Olha aqui, amigo. O que tem aqui? Comida. Hum, que delícia. Agora a gente já pode tirar a máscara, né? Tá, amiga. Tá, peraí. Deixa eu tirar minha máscara. Bom, já tirei minha máscara. Olha o rostinho que eu coloquei, gente. Que linda. Agora sim a gente pode relaxar e comer. Até a gente chegar na nossa praia. Eu amo pizza. Quero pizza. Deixa eu te dar aqui. Pode pegar. Ai, calma aí. Vou pegar uma pizza. E ficar... Ai, meu Deus. E ficar bem relaxada. Não consigo pegar. Eu vou pegar uma pipoca lá com o moço. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ai, não tenho. Aqui. Consegui pegar a pizza. Hum, que delícia essa pizza. Ai, como é bom tirar férias. Nossa. Como é bom. Eu não vi a hora de a gente viajar. E você? Eu também. Ai, muito bom. Que eu vou ir lá pedir um jantar pro moço. Tá. E hoje eu tô aqui com a minha coca. Coca no jantar? Sim, porque eu comi pizza. Agora eu quero beber coca. Tá bom. Eu vou beber cabelo. Ai, que delícia. Miga, vem aqui no lugar de almoço. Tá. Aqui, tenta aqui. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou colocar a nossa comida aqui. Tá. Pronto. Hum, que delícia. E o chavinho. Deixa eu te dar. Que pouco. Toma. Obrigada. Nada. Nossa, esse avião tá chacoalhando demais. É que a gente tá indo. Meu Deus. Que medo de cair. Nossa. Já bebi meu chá. Já comi minha comida. Eu também. Agora eu vou deitar lá pra relaxar. Porque nós temos uma longa viagem até o México. E quando a gente chegar lá, nós vamos voltar pra mostrar pra vocês como será as nossas férias, hein? Cadê você? Eu estou lá naquela cadeira de deitar. Nossa, vem deitar aqui comigo pra gente dar tchau pro pessoal. Tá bom. Tá bom. Então nós vamos ficar por aqui relaxando enquanto esse avião está indo pra nossa viagem do México. É a praia. Tô ansiosa pra chegar na praia. E você? Eu também tô ansiosa pra chegar na praia. Então quando chegar lá, a gente volta pra mostrar pra vocês tudinho da nossa viagem. Tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um grande beijo. Mua!